Ministério é ministério, mas dom é dom. Lembra que o meu irmão, numa assembleia, contou aqui, da menininha, se não me engano, Suzano, que ele foi entrar na igreja e uma mulher falou pra ele, o senhor é o pastor aí? Não, sou ancião. É, a mesma coisa ela falou. Aqui, ó, eu moro, minha irmã mora em três casas vizinhas da sua igreja, já tá possuída de demônio, vai lá pra mandar o inimigo embora. Ele olhou e falou, é, agora não dá, é sete e vinte, tem que atender o culto. Que hora acaba? Nove horas, nove e quinze, nove horas eu tô aqui. Ele entrou, atendeu o culto, esqueceu. Quando deu nove horas, que ele olha lá no ato, a mulher entra, Lás, senhor, tenha misericórdia agora. E dali, quando foi despedir, ele falou, Irmandade, orem por mim, eu tenho uma visita pra fazer agora, uma missão. Irmandade, ora por mim, tá bom? Paz de Deus, pediu o culto, nem uma menininha. Seis pra sete aninho. Mas Deus, irmão, ele amém, querida. Deus falou pra mim que eu sou tua companheira nessa missão. Aleluia. Ele falou, não, filha, não é não. Você vai ser companheirinha do cooperador de jovens na missão. Não, Deus falou pra mim que eu sou tua companheira na missão. Papai e a mamãe, tá aí? Vai chamar, vem o papai e a mamãe. Oi, irmão, oi, irmão. É que a visita que eu vou fazer agora é muito espinhosa. Não vou falar na frente da criança, mas diz aquela mulher que tá lá na porta, que é um espírito que tá aí na casa. Pois é, irmão, mas desde a hora que o irmão falou, ela começou a tremer, já pegou a bolsinha dela, abriu, falou, ainda bem que meu véuzinho tá aqui, porque Deus falou pra mim que eu sou companheira do servo de Deus. Oi, irmão, tem misericórdia? Não, irmão, ela é crente. Ele foi andando, ela ia andando atrás. Quando ele pisava, ela pisava. Ele parou filhinha. Não pode brincar. O irmão não tá brincando agora. Ela falou, eu também não. É que o senhor tá falando comigo, onde meu cérebro pisar, você pisa também. Quando entrou na casa, irmão, na sala, o inimigo gritou no quarto. E aí? Chegou, né? Chega aí que eu quero ver agora o teu nome. Ele parou, baixou a cabeça, falou, Senhor Jesus, cubra-me com o teu sangue. A menininha falou, mamãe, dá-me a bolsinha aqui. Aleluia. Pra que, filha? Dá-me a bolsinha aqui. Pegou a bolsinha, abriu, pôs um véuzinho na cabeça. Falou, servo de Deus, dá um tempinho aí que eu já venho. Glória ao nome do Senhor. Você tá na comunhão, vai acabar o culto agora. Aleluia. Mais algum estrago no arraial do inferno? Deus vai fazer até a última meia aqui. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Em todo o quarto, segurando o véuzinho. Aleluia. Olhou pra aquela mulher em cima da cama. Segurou o véuzinho e falou, ah, Satanás. De quatro pra cinco meses de gestação. Você enrolou o cordão umbilical da minha mãe no meu pescoço pra me matar. Eu esperei quase sete anos pra encontrar com você, pra te dizer agora. Sai da vida desta mulher agora. Aleluia. Senhor batizou a criatura com a promessa. Mandou o inimigo embora. Chamou a família toda na graça. Bendito nome do Senhor. Senhor, anteu o teu nome. É, irmão. E o servo foi pra casa. E ajoelhou um caro servo de Deus. Senhor. Aleluia. Eu, eu... Glória a Jesus por tudo. Mas por que? Eu estava lá e o Senhor não mandou, não deixou eu entrar no quarto primeiro? Ele contou, não foi o terceiro, não. Você sabe o que é, meu servo? É porque lá no inferno, lá embaixo, tem espíritos graduados. Aleluia. E aqui no céu, também tem anjos que tem divisas e patente. Glória. E a patente que estava naquele espírito é muito grande. E a patente da menininha é maior do que ele. E você só é ancião na minha obra. Glória ao nome do Senhor. Você pode crer nisso daí, irmão? Você pode crer nisso aí? Oh, homem de Deus. Mulher de Deus sofrida. Eis que eu coloco uma divisa nova no teu braço. É agora. Aleluia. Você vai começar a enxergar o que você não enxerga. Você vai começar a escutar o que você não escuta. Aleluia. Você vai começar a falar o que você não fala. Sai da água rasa e mergulha nas águas profundas. Glória ao nome do Senhor. 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 Glória ao nome do Senhor.